Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bez pra mais um vídeo e dessa vez voltando aqui com Resident Evil 4 Modo Inferno. É, eu tinha gravado o primeiro vídeo faz tempo já, mas enfim, essa semana eu resolvi trazer o segundo vídeo aqui pra vocês. Antes de começar eu quero anunciar uma parceria do canal com uma loja aí, que é a Fatality Munição Gamer. A Fatality é uma loja que vende periféricos para computadores como mouse, teclados, headsets e tudo mais relacionado a computadores. Eles me mandaram o mouse na semana passada, então meu muito obrigado. Quem quiser conferir aí, a loja tá aí na descrição do vídeo o link e também tem o link do Facebook deles e lá rolam umas promoções bem legais, tá? Então vale a pena mesmo vocês passarem lá, o preço é baixo, a qualidade, claro que é a melhor, pelo menos que eu conheço. Então vale a pena vocês estarem conferindo aí, beleza? Então vamos continuar aqui com Resident Evil 4, que é o que vocês gostam e eu também. E eu tenho a impressão que eu vou apanhar muito nesse vídeo aqui. Então vamos lá, vamos ver o que dá nessa merda. Ah, gente, eu acho que eu vou jogar com o Asker, porque no vídeo passado eu tinha jogado com o Krauser, né? Eu coloquei uma votação o Asker ou o Rank, para o próximo vídeo que é esse. Mas eu acho que eu vou com o Asker, porque o Rank, ele não... Só que aquela... A metralhadorazinha dele não vai, não vai, não vai... Não vai precisar, não vai precisar. Então eu vou com o Asker aqui, beleza? Deixa eu baixar o volume do headset aqui, que tá muito alto. Pronto. Vambora, galera. A gente vai socar a munição na cara de todo mundo agora aqui. E quero ver quem vai se meter a benção comigo aqui, porque eu quero socar a munição na orelha. Na orelha eu vou socar a munição, falou? Esse silenciador de merda aqui, ó. Esse silenciador aqui, ó. Esse aqui vocês fazem isso aqui, né? Beleza? Falou? Agora tá valendo. Quero socar a Magno na pestana de... 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 De gigante aqui. É, vá, 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 também. Deixa eu pegar o tempo aqui. Jogar no teclado lá. Ô, Luiz. Que susto, Luiz. Então vamos pegar os tempos aqui primeiro. Eu acho que é... Acho que é melhor. Opa, deu uma até travada. Opa! Tá, merda, hein? Vamos lá. Quer ver o que eu acaso me acerta, velho. Ô, 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 ô. Pera aí. Qual é, tio? Ah, tomar a Magno na cara. Ô, Luiz. Você é burro mesmo, né, velho? Não começa a fazer combo animal. Negão é burro que é uma porta, mais ou menos, velho. Deixa eu pegar os tempos aqui antes. Ô, 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 topeira. Velho, eu não sei jogar isso aqui mais, mas... Eu vou pegar os tempos aqui e, claro, que isso aqui não é fazer pontuação. E sim, apenas brincar um pouquinho com o modo inferno. O download está aí na descrição do vídeo. Então vocês podem... Ah, você vai atirar em mim, é? Ai, 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 ai. Chamou o papai dele. Ai, 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 ai. Desgraçado! Puto! Toma! Perdeu a cabeça, tio? Ó, a flecha aí. Eu já jogo a flecha. É só eu cortar a plaga desse imbecil aqui. Corta! Corta, Wesker! Perdeu, man. Vou jogar essa flecha marota aqui, ó. Que é pra foder aquela plaga idiota. Uma beleza. Vai atorar minha munição aqui, velho. Perdeu sem subir em cima numa casinha, alguma coisa. Quero munição demais, ô, porra! Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, 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 vá, 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 munição lixo. Sai daí, você chato. Beleza. Eu acho que eu vou ficar aqui perto do Lois, velho. Opa, trava legal, velho. Isso aí, mod bom. Os programadores de esquina aí, ó. Tá fácil pra ninguém o negócio. É mais ou menos por aí. Ai, Sender, não! Ai, 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 fodeu, 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 fodeu. Ai, fodeu, velho. E, 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 e. Ai, complicou o negócio. Ah, eu tenho que subir numa casa, né, galera. Pra isso, né. Ô, calma aí, tio. E o quê? Pra se ferrar! Ajuda a matar os caras aí, meu. É, tá algo erado aqui. Não, 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 não. Tá tudo erado, tudo erado. Eu devia ter subido em cima de uma casa e nem lembrei que tinha Sender, mas... Ah, tá sabendo legal. Tá sabendo legal aí. Ó, beleza. Tá, merda. Vamos lá, vamos lá. Ah, subi... Ah, comecei aqui. Ai, 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 ai. Eita, porra! Já começou, já começou o putaria aí, ó. Jogo fechando aí. Depois toma um tapa na boca, tá ligado? E não sabe por quê daí. Tira esse negócio aqui que parece um vibrador de coelho. Lá, 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 lá. Essa porcaria. Tá, é... Galera, eu vou subir em cima da... Aliás, eu sub... A hora que eu... Aliás, eu nasci em cima da casa. E acabei... Acabou bugando lá e o jogo... O jogo deu um erro e não enviaram e tal. Mas travou de novo. Beleza, hein. Ah, massa. Entrei, porra. Mas eu tenho que ficar em cima de uma casa. Se não ficar em cima de uma casinha, velho. Vai complicar o negócio. A hora que chega o Cedro. Sacou? Então é isso aí, maroto. Puto! Não é Linho, meu nome. Eu não tô bem em nada também. Ah, se ferrar. Beleza. Entra aí. O Wesker não tem a merda da faca. Só tem essa merda desse cabelo lambido. Que vão dizer que parece eu, mas não é. Não pareço com esse cara, mas nem de longe. Mas nem de longe que eu pareço com esse cara. Abraços. Beleza. Não vai começar a dar gracinha aqui, cara. Já tem fim com a bala na orelha aí. Não vou atacar... Não vou atacar coisa nele. Deixa eu pegar o meu rifle. Não vou atirar de Magnum nele. Porque senão ele vai... Acabar aqui, né. Minha munição muito rápida. Tá com o FPS baixo, essa porcaria. Véio, vou ter que subir aqui em cima, porque tem uma visão melhor, né. Sai daí. Porra, véio. O que você tá fazendo? Cara, o que você fez, véio? Olha esses putos aqui, ó. Pode estar um tiro no meio da boca. Não sabe por quê. Ah, você vai assoprar em mim? Mesmo sou baitola do caralho. Vai se ferrar. Calma aí, galera. Só um minuto. Ignorem qualquer... No bice. Vou socar a bala. Tá travando. Tá travando essa porra. Toma na cara, desgraçado. Filho de uma égua. Tu também, sua velha escrota. Toma na... Tenga. Vadia. Vadio. Biscater. Biscater. Porra. Jugar um tiro na plaga. Ué, não acertou. Louco. É, o negócio é que vamos ficar na... Na sniper mesmo. Na toca, né. Deixa eu drobar essa porra aqui e ninguém subir. A não ser que venha alguém da minha direita aqui. Da esquerda, aliás. Mas não dá nada. Cara, onde é que é o zoom aqui, véio? Olha aqui. Tá bugado? Caralho. Já chegou aqueles puto lá embaixo, olha lá. Se eu descer lá, complica, véio. Aí complica. Ou eu vou... Oi, 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 ele vai me acertar. Ou eu posso ir dentro da casinha lá, mano. Ah, é programação em C++ aí. Que não. Olha, olha. Tá boa a programação aí. Os programadores de esquina aí, ó. Fala nada. Fala nada. Eu acho que aqui em cima não é um bom lugar pra mim ficar. Quem tá atirando aqui? Quem tá atirando, véio? Quem tá atirando aqui? É o Cedrador que tá atirando? Ou tem mais alguém que eu não saiba que tem? Puta, que pariu! Mas eu tô ruim nisso aqui. Véio, na boa, véio. Eu tô... Não dá, véio. Eu tô jogando muito ruim isso aqui, véio. Nossa, eu tô noob tipo demais, véio. Dá uma vida, seu lixo. O cara veio deixar a puta de uma erva. Não, 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 não. Pra que deixar a erva? Agora eu vou morrer, véio. Já vou morrer aqui. Ah, se ferrar. Ah, rapaz. Nem chance. Se tiver alguém embaixo que vá também. Vai que tem uma erva aqui, véio. Se tiver uma erva aqui, vou... Erva, porra! Erva, porra! Porra! Porra da... Porra! Desenha, porra! Desenha, porra! Não dá, não dá assim, não, véio. Se não dá, assim... Aí você me fode, né, cara? Assim você fode com o negócio aí. Tá, eu vou tentar entrar dentro da casinha lá, se não der. A gente... A gente termina o vídeo, beleza? Então, ok. Vamos tentar mais uma vez. Tira... O vibrador de camelo. E vamos pegar esse tempo aqui, beleza? Tá, então eu vou lá, vou tentar. Eu vou entrar lá naquela casinha lá do... Aquela casinha do primeiro combo que a gente faz lá. Quando joga o mercenário normal. É normal essa travada aqui. E quem sabe de lá eu tenha mais sucesso, né? Pra matar os caras. Aliás, matar não. Matar não vai matar, né, véio. Põe a munição de magno aí. E outro tão bom nesse jogo aqui. É sensacional o que eu tô apanhando. Ai! Desgraçado, seu puto! Olha, véio! Vai se tomar no... É esse putíssimo desgraçado do caralho! Pode tudo aqui também. Vai se ferrar! Seus merda! Opa, uma erva! Ah, já quer cortar? Já corta então, pô! Corta essa bagaça aí! Porra, véio! Deixa eu correr lá onde eu quero... Sai daqui! Puta! Que pariu! Não é Leon, animal. Você jogou uma erva pra mim? Por que você não jogou antes que eu tava precisando do seu lixo? Antes que eu tava precisando você não jogou, né? Cagado! Dichoso! Ah, se ferrar, meu! Que bala de handgun! Não quero essa porra, não! Ai! Sua vadia! Deixa eu entrar aqui dentro. Que daí, quem sabe... Quem sabe eu consiga matar eles mais fácil, né? Pega esse combo aqui. Não sei matar de que, mais ou menos. Deixa eu pegar o rifle mesmo. Entre aí, seus putos do caralho! Não quero ganado! Meu jogo tá lagado aqui, Lerda. Eu não consigo meio que mirar muito bem. Ah, vai colocar só a cabecinha então, safado? Olha, ele coloca só a cabecinha. Ele coloca só a cabecinha. Tá, vou deixar as granadas para matar o Cedro. Beleza? Vou dar um tiro aí só para deixar esses babacas com medinho. E aí, é só atirar na cabecinha. Cara, deixa a cabecinha no lugar, velho. O cara só quer colocar a cabecinha e nem sabe colocar a cabecinha direito. Coloca a cabecinha para não se machucar aí, velho. Pode machucar alguém, né? Pode machucar a cabeça aí na... Olha, a faca fica ali. Ela vai... Ai! Caralho! Chegou os puto. Deixa eu chutar essa porra aqui, porque senão vai complicar. Cara, não adianta, velho. Nem apareceu para mim clicar aqui. Nem apareceu. Nem aparece para desviar. Nem apareceu. Abraço aí. Abraço que nem apareceu. Olha a cabecinha. Cabecinha. Cabecinha, seu puto. Quando eu quero que coloque a cabecinha, o cara não coloca a cabecinha. Toma aí. Se foda aí, nerdão. Olha a comédia lá. Olha o Flash. Vai se ferrar o Flash. Ah, nem dá. Não apareceu nem para desviar essa porra. Ah, se ferrar também. A galera quer que eu jogue essa porra só para me ferrar. Só para me... Se ferrar o negócio, uma beleza. Então é isso, galera. Espero que tenham ficado felizes de me ver apanhar. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Deu joinha aí o favorito para ajudar com a divulgação. Se você gostou. Se não gostou, faça isso também. Porque... Porque... Porque sim, tá? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de avaliar. Fui! E até o próximo vídeo.